Olá, pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube sobre finanças e investimento pra você. Antes de começar, gostaria de te lembrar de já se inscrever no canal, caso você ainda não seja um inscrito no canal, porque essa é a forma que você está dizendo que você gosta desse tipo de conteúdo, que esse conteúdo tem valor pra você e isso nos incentiva a continuar produzindo conteúdo sobre esse assunto, beleza? Bom, hoje no vídeo eu vou falar sobre erros grotescos. Eu achei essa palavra maravilhosa pra definir o que eu queria dizer com esse conteúdo. Em investimento de risco. O que são erros grotescos em investimento de risco? No dia a dia a gente vê que existem muitos investidores que querem tomar as decisões, às vezes correr mais risco em investimentos e tudo mais, e isso é uma decisão de perfil. Cada um tem um perfil, cada um tem os seus objetivos, cada um suporta mais ou menos oscilações de um determinado investimento. Cada um lida com isso da forma que for mais adequada pra si próprio. Então isso aí não tem problema. Só que eu vejo que o parâmetro de decisão de grande parte dos investidores é muito perdido, tá? Então eu acho que isso que eu queria dar alguns insights pra você, pra que você não tome esse tipo de decisão, principalmente... Aqui eu tô falando quando você vai fazer investimentos em produtos de renda variável, né? Que são ações, fundos de ações ou fundos multimercados, que tem principalmente os de mais alta volatilidade, porque isso realmente é uma situação que deixa o investidor meio a ver navios, né? Toda vez que você vai fazer um investimento de mais longo prazo, inclusive investimentos de renda fixa, existem mais oscilações nos resultados. Então, quando você considera ainda mais os investimentos de renda variável, que já tem oscilação sempre, né? Então eles são investimentos de longo prazo. Ou seja, o fato de um investimento ter oscilação já caracteriza esse investimento como investimento de longo prazo. Perfeito? Com horizonte de tempo de longo prazo. Então, por que que essa questão do horizonte do prazo do investimento é sempre importantíssima da gente entender? Porque se você tem um produto que você quer que ele dê sempre o resultado positivo, sempre, então esse produto não é um produto de longo prazo, é um produto de curto. Por quê? Porque ele sempre vai entregar aquilo hoje ou daqui 100 dias ou daqui 10 anos. Vai ser a mesma coisa, só que aumentando o dia a dia. Já um investimento de longo prazo, ele não tem essa característica. Então ele pode dar mais hoje, dar menos amanhã, ficar prejuízo daqui 3 dias. Essa é a característica. Então, todo produto com oscilação é, quanto maior a oscilação, mais de longo prazo ele é, tá? Bom, é uma coisa que eu sempre falo em todos os conteúdos, em nossas conversas que eu tenho, é a minha percepção de que o que acontece no curto prazo se dilui no longo prazo. Então, né, eu tava até batendo papo aqui antes de começar a gravar esse vídeo aqui, sobre isso, a gente tava falando sobre os conteúdos que tem no canal e tal. E, por exemplo, mencionaram, eu vou falar isso nesse vídeo, que eu não sei quando você vai ver, talvez daqui 10 anos já seja outra situação, mas, assim, o que a eleição do Trump vai impactar nos meus investimentos, né? Isso se dilui ao longo do tempo. Quando você faz investimentos pra 20 anos, o Trump já saiu, ele já entrou, já saiu. Talvez você tá vendo esse vídeo, ele morreu antes de assumir, talvez ele assumiu e fez um péssimo governo, talvez ele assumiu e fez um excelente governo, talvez ele assumiu e tenha feito impeachment, tenha tido impeachment, sei lá por qual motivo, talvez ele não seja reeleito. Então, esses assuntos vão se diluindo no longo prazo, tá? Então, isso é importante de você entender por que o investimento de longo prazo, ele não deve se preocupar tanto com momentos pontuais, porque ele vai se diluir, o mundo vai se modificando ao longo do tempo, você vai ajustando essa dinâmica aí. Outra coisa interessante é a observação de rentabilidade passada, que nunca é garantia de rentabilidade futura. Eu vejo que muitos investidores repetem até essa frase que a gente fala, todo mundo de mercado fala isso, ah, rentabilidade passada não é rentabilidade futura, e a pessoa até repete e fala, rentabilidade passada não é futuro, mas ela não entende o que quer dizer isso, né? Às vezes eu vejo que a pessoa, ela tá repetindo a frase, mas ela, de verdade, ela não tem o conhecimento do que ela tá dizendo numa frase besta do que é essa. Então, é uma coisa batida, mas que eu sempre vou bater mais ainda, né? Já que ela é batida, eu vou continuar batendo. E tem aí, tem um vídeo no canal que eu fiz há muito tempo atrás, que eu até falo de um erro da rentabilidade passada e mostro um determinado cenário onde os investimentos tiveram uma mudança de comportamento, por que não deveria se basear. Mas, neste caso de investimentos de risco, tem outros fatores que estão associados a quando você faz uma análise quantitativa. O que é a análise quantitativa? É quais foram os resultados, quais são as estatísticas, qual foi a performance de um investimento, qual foi a volatilidade desse investimento. Então, por exemplo, quando você tem um fundo de investimento, às vezes você quer olhar ele e falar, nossa, mas ele teve tal rentabilidade passada, olha que maravilha, né? Tudo bem, mas aquela rentabilidade é passada e foi obtida mediante aquelas circunstâncias do mercado. Naquele momento e tudo deu certo. Agora, não significa que aquilo ali vai se repetir a partir de hoje, que você tá olhando a partir de amanhã ou no próximo período igual que você analisar. Da mesma forma, a volatilidade, que é a oscilação. Então, às vezes você vai olhar a volatilidade de um produto e vai ver, poxa, esse produto tem muita volatilidade, o que isso pode te dizer é tão somente que esse produto vai oscilar, mas que ele não vai oscilar exatamente igual ao que ele vinha oscilando antes também, não necessariamente. Então, é isso que você tem que ter em mente também quando você analisa essas análises quantitativas, porque aquilo que aconteceu não vai se repetir necessariamente, os cenários são diferentes, as coisas são todas diferentes, a equipe de gestão do fundo pode ter tido mudanças nessa equipe de gestão, quem trabalhava deixou de trabalhar, o gestor, às vezes, pode assumir uma posição que ela não se confirma, então, isso tudo vai impactar no resultado de gestão de um fundo, por exemplo. Então, você tem que ter essa clareza disso aí. Outra coisa, muitas vezes eu vejo o investidor falar assim, ah, eu quero fazer um investimento pra longo prazo, aí ele vai lá, faz um investimento num fundo de ações ou num fundo de multimercado de alta volatilidade, aí quando passa um mês, dois meses, ou até um ano, que também isso aí não é prazo, né? Isso aí é meio de um ano, passou já. Então, assim, e ele fala assim, será que é o momento de eu sair desse fundo? Porque eu vi que ele aconteceu. Pô, mas você fez uma posição de longo prazo, como é que você quer tomar uma decisão olhando um mês de resultado ou dois meses de resultado? Se você quer utilizar um produto que você tem que olhar um mês, dois meses de resultado, você tem que olhar um produto de renda fixa, um produto conservador, porque ele sempre vai te dar resultado positivo em um ou dois meses. Agora, em prazos mais longos, não vai acontecer. Isso você tem que entender, porque os próprios fundos e as posições que os gestores assumem, no caso, os fundos multimercados, os fundos de ações, e mesmo quando você compra ações diretamente, tem um timing. Então, por exemplo, às vezes o gestor de um fundo multimercado, ele acredita que uma moeda lá, sei lá, o euro e o dólar vão ter uma relação X daqui pra frente, só que eles estão com essa relação distorcida. Então, ele fala, eu vou montar uma posição pra que na hora que essa relação voltar ao normal, o resultado do fundo venha. Então, ele faz aquela posição. E na hora que ele faz aquela posição, pode ser que isso não aconteça em uma semana, dentro do mês, pode ser que isso demore alguns meses pra acontecer. e durante essa espera para esse resultado, esse fundo pode ter um resultado ruim. Porém, quando esse resultado se confirmar, você vai ter uma rentabilidade maior. Então, existe o timing de que essas coisas aconteçam. E isso o gestor só pode fazer realmente quando ele tem um produto de longo prazo. Porque se ele tem um produto de curto, que todo mundo vai olhar todo dia se rendeu, ele teria que ir pra renda fixa. Então, ele fala, bom, esse capital é um fundo de longo prazo, com estratégia de longo prazo. Então, o investidor que tá colocando dinheiro aqui, ele sabe que o meu objetivo é longo prazo. Então, não tem problema se eu ficar um tempo com uma posição que não acontece, sendo que essa posição pode se confirmar em alguns meses ou demorar um pouco mais, mas que vai entregar o resultado que vai superar isso aí. Nas ações, é a mesma forma. Às vezes, você encontra uma ação que tá com uma condição muito favorável de você fazer uma compra, tá com um preço abaixo do que ela realmente vale, e o gestor faz aquela posição. Só que aquilo ali só vai entregar o resultado quando o mercado inteiro começar a enxergar que os resultados daquela empresa estão convergindo, estão acontecendo, e aí aquilo vai naturalmente se precificar na ação. Então, às vezes, um fundo de velho investing, né, que prioriza os fundamentos das empresas e tudo mais, pode não ter um resultado excelente em anelas curtas. Por quê? Porque tá esperando a materialização daquelas avaliações que ele fez das empresas. Então, isso é muito importante você entender, porque é justamente o fato de ser longo prazo que faz com que, muitas vezes, em curto prazo, o gestor não vai se preocupar com as oscilações. Então, isso é interessante de ver. Então, é importante você entender o que você quer. Você quer resultados bons sempre ou resultados bons no longo prazo? Resultados bons sempre, todo dia, sabendo quanto vai ter, quanto vai ganhar, você tem que ter um produto de renda fixa, não é um produto de curto e médio prazo, não é um produto de longo prazo. Se você quer resultados bons no longo prazo, saiba que, no curto prazo, esses produtos podem oscilar, podem ficar negativos, podem render pouco, e é da natureza deles. Então, não adianta você achar que ele rendeu muito ou rendeu pouco, que é da natureza dele ter oscilação. Então, é assim mesmo. Então, os resultados de fundos, por exemplo, podem ter resultados ruins em curto prazo e, ainda assim, serem bons fundos, porque eles estão ancorados numa estratégia mais longa. Então, isso é uma coisa importante de você observar. Uma outra coisa muito importante de você observar é a aleatoriedade de resultados. Isso é inacreditável. Isso, se você levar esse conceito pro seu dia a dia, nas suas decisões de investimento, você vai enxergar como isso, a assimilação desse conceito pra você, no dia a dia, vai facilitar a sua decisão de investimento. O que é a aleatoriedade de resultado? Como a gente falou, como eu falei agora há pouco, os fundos têm um timing pra acontecer as posições que os gestores acreditam que elas vão se materializar, certo? Então, isso significa que os fundos têm times diferentes. Tem um que vai estar agora melhor, o outro vai estar melhor daqui dois meses, o outro porque as posições que eles vão assumindo pelas análises que eles fazem são diferentes. E aí, quando você pega, por exemplo, um ranking anual de fundos, você vai ver ali os melhores fundos do ano. Aí você fala, poxa, esses são os melhores fundos do ano. O que o investidor que está cabeça de vento faz? Ele, ah, eu vou tirar meu dinheiro desses fundos que foram ruins e vou pra todos esses fundos que foram bons aqui no ano, os premiados do ano. Acontece que os fundos têm um timing. Então, se você pegar o ranking anual do ano seguinte ou do outro ano ou do outro ano, você vai ver que o que ficou em primeiro vai ficar em décimo oitavo, o que ficou em décimo quinto vai ficar em quadragésimo oitavo, o que foi em quadragésimo oitavo vai ficar em terceiro por causa dos times. Então, existe uma aleatoriedade de resultado que impede com que você verifique isso e diga assim, ah, esse foi melhor, vou pra ele, esse foi melhor, porque é muito pouco provável que o fundo foi o melhor no ano e vai ser melhor no ano seguinte de novo. Entendeu? Então, isso mostra a importância de você entender com clareza a estratégia que o fundo utiliza. Então, quando você entende com clareza essa estratégia que o fundo utiliza, você vai tomar uma decisão sabendo o que pode acontecer ou sabendo quais são as premissas do fundo. E não vai importar muito pra você essas janelas de análise, porque você sabe o que ele vai fazer. E às vezes vai cair, às vezes vai subir, e isso é assim mesmo. Quem toma vodka fica bêbado. Não tem jeito de não ficar, entendeu? E não é a vodka que foi ruim, tanto é que tem a vodka boa, tem a vodka ruim, em todas elas você fica bêbado. Não tem como fugir disso, é da característica da vodka. Então, por exemplo, a característica do investimento de risco é a oscilação. Então, você não pode achar estranho que uma oscilação aconteça com um produto que tem oscilação. Então, por isso, você tem que dimensionar isso para o seu investimento de longo prazo. Bom, uma forma de você dosar o risco é sempre utilizando a proporção. Às vezes você fala, pô, mas eu me incomodo muito. Se você se incomoda muito, você nem precisa ter investimento de risco, você não é obrigado a ter. Mas se você ainda assim quiser, você pode ter lá 5% na sua carteira. Por quê? Porque os 95% estão rendendo na renda fixa, ganhando, e os 5% estão no risco. Se cair aqui, não vai afetar a sua carteira toda. Então, você pode dosar o risco dessa forma, entendeu? Então, isso aí é muito importante de você entender. Um outro ponto também que eu acho que dificulta no aprendizado do investidor é quando a gente vai para a categoria de fundos multimercados. Porque fundo de ações é ações. Você sabe o que é. Fundos de renda fixa é fundo de renda fixa. Sabe o que é? Fundos multimercados pode ter muita coisa dentro dele. Pode trabalhar moedas, pode trabalhar ações, pode usar derivativos para fazer algumas operações. Ele pode fazer um monte de coisa. Então, quando ele faz isso, você é investidor, você escolhe. Mas cá entre nós, a verdade é que você muito dificilmente vai entender de fato o que o fundo faz. Então, vira uma caixa preta para você. Você não sabe. E aí, a única forma que você tem que se apegar é olhar o resultado. Só que você não tem uma ciência plena do que o produto faz. E muitas vezes você vai ter também o quê? Você vai ter sobreposição. Às vezes você tem um multimercado que tem uma parte significativa em ações e você também tem ações na sua carteira. Então, você acha que você tem 5% de ações, na verdade, você está com 12%, porque os multimercados que você tem também tem ações dentro da carteira. Então, isso dificulta a sua visualização de risco. Então, isso é um ponto importante. Não é que eu acho que você não deva ter os fundos multimercados, mas isso dificulta um pouco de você entender as estratégias que vão ser utilizadas nesse caso num investimento que você faça em multimercados e como o gestor vai se posicionar. Então, de uma forma geral, eu procuro orientar ou sugerir que os investidores procurem o que eu chamo de ativos puros ou fundos com ativos puros, que é uma coisa que eu inventei agora. Então, esse era o recado básico que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem principal. Se você gostou, clique aqui no joinha, confirme aqui o vídeo que gostou, se inscreva no canal e vá lá no blog de valor.com.br e coloque o seu e-mail para receber mais informações por e-mail que eu vou mandar na nossa newsletter. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.